Romanos 3, 23 diz Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Segundo o dicionário popular, pecado é um substantivo masculino que se refere a uma violação de um preceito religioso, desobediência a qualquer norma, falta ou erro. O pecado em nossas vidas veio a se originar no Éden, onde Adão e Eva comeram do fruto da qual o Senhor Deus havia dito para eles não comerem. Assim sendo, todos nós já nascemos pecadores, pois somos descendentes de Adão. Romanos 5, 12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E somente através de Cristo é que nós conseguimos o perdão pelos nossos pecados. Mas devemos ter o maior cuidado com o pecado, não devemos brincar com ele. Pois o pecado é algo que nos aprisiona e nos separa de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz, Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado sempre vem com uma boa aparência para nos tentar, mas por trás dessa beleza é algo que vai nos envenenar. O pecado muitas das vezes vem servido em uma bandeja para nós. A aparência pode até ser agradável, mas o gosto do pecado é amargo. Não brinque com o pecado, pois um dia ele pode matar você. E essa morte pode tanto ser espiritual quanto física. Não seja prisioneiro do pecado. Jesus quer te libertar. Seja livre em Cristo Jesus. Pois existe um Deus que sempre estará de mãos estendidas para te ajudar. Segure firme nas mãos de Cristo e peça a Ele para te tirar dessa situação. Isaías 41, 13 diz, Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, Não temas, eu te ajudo. O pecado pode até ter entrado no mundo pela desobediência do homem, Mas através da obediência de um outro homem, Jesus Cristo, Somos justificados e perdoados pelos nossos pecados. Portanto, não tente dar um jeitinho e cobrir nos seus pecados. Confesse a Ele, pois só através dEle você pode ser perdoado. Provérbios 28, 13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, Mas os que as confessam e deixam, alcançarão misericórdia. 1 João 1, 9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A verdadeira liberdade que nós procuramos está em Cristo. Se você é novo no canal e ainda não sabe como se inscrever, Clique no botãozinho vermelho e se inscreva e você já estará inscrito. Clique também nesse sininho, caso você esteja vendo pelo celular, Para que você possa vir a ser notificado de quando sair vídeos novos no canal. Fique com Deus e que Deus possa abençoar a sua vida. Fique com Deus e que Deus possa abençoar a sua vida.